A festa começou com a apresentação da AME, atividades para a melhor idade formada por homens e mulheres das comunidades Garaçu, Lagoa da Prata e Rancharia. Projeto que faz parte de sonhos conquistados pelos moradores destas localidades. Entre eles, a inauguração da USB módulo 32, instalada na Veja Flora, comunidade de Garaçu, há 10 anos atrás e que hoje recebe o consultório odontológico. Muito bom, minha filha, muito bom. Aqui nós brincamos, nós pulamos, fazemos o que acontece, tudo é legal para nós. Tanto da minha coluna, que era muito doente, minhas pernas eram todas doídas, eu queria que vocês, mas depois que eu entrei para fazer ginástica, foi uma beleza. Graças a Deus, eu tenho melhorado. E conheci o Henrique, aí é que o negócio melhorou. A gente vem dessa demanda, o Instituto Flora Vida, que é uma ONG do Grupo Centroflora, que trabalha com projetos sociais ambientais em São Paulo e aqui no Piauí. Então a gente viu a necessidade de tentar fomentar e estruturar um PSF para atender essas comunidades. E assim fizemos, com o apoio da Veja Flora, a gente construiu, estruturou a sala do PSF desde 2003 e vem trabalhando na manutenção dessa estrutura. A inauguração do consultório foi realizada na manhã desta quinta-feira, com a presença de crianças, jovens e adultos da comunidade. Vereadores, secretários, superintendentes e o vice-prefeito Chagas Fontenelle falou sobre as ações na saúde. Há uma grande preocupação com a saúde. Lógico que a preocupação é com todos os setores da cidade, porque a cidade tem muito a ser feito. Mas é uma das grandes preocupações, porque nós sabemos que a reclamação que existia antes, mais era na parte da saúde. Então essa é uma grande preocupação. Ah, que legal. Estava precisando, porque quando a gente ia procurar aqui, passava para outro, para outro lugar, ele não queria atender a gente. Porque se no bairro da gente perguntava por que, que é que não tinha. Aí agora fica mais fácil. Fica. A intenção nossa é sempre estarmos melhorando, inaugurando, porque a saúde não pode parar, não é isso? Então a Secretaria da Saúde vem desenvolvendo esse trabalho contínuo, de modo a gente poder beneficiar todas as comunidades, a Parnaíba como um todo. Nós estamos fazendo tudo o que é possível dentro dos nossos limites, dentro das nossas condições financeiras e dentro daquilo que preconiza o Ministério da Saúde. Ainda na programação de comemorações, no período de 12 a 14, foi realizado mais um mutirão itinerante da saúde, assim como palestras e atividades educativas, coleta de exames citológicos e o mutirão da beleza.